Eu posso orar pra você ficar rico? Eu senti isso no coração e... Quem é que não quer ficar rico, não é verdade? É só você estender a mão pra frente assim como se eu fosse receber algo e fecha os olhos. Deus, eu apresento agora a vida dessa pessoa. Pai, eu oro pra que essa pessoa fique muito rica. De verdade, Deus, faz essa pessoa ficar podre de rica. Mas Deus, eu não tô falando de dinheiro, não. Pai, faz essa pessoa agora ficar rica da compaixão pelos perdidos. Pai, desperta essa pessoa a amar almas, amar pessoas, amar vidas e que essa pessoa possa agora começar a pregar o evangelho pra todos os amigos.